Música Olá pessoal do Última Ficha, a gente está aqui na BGS fazendo uma entrevista com o pessoal do Gwent, da CDPR Quem está aqui comigo é o Pavel Burza, que é gerente de comunidades, community manager Exatamente Para a CDPR Vimos aqui uma apresentação do Thronebreaker, que a gente não vai poder mostrar para vocês, mas depois a gente vai fazer uma matéria completa Mostrando tudo que a gente pode ver, o que a gente consegue passar para vocês E agora a gente vai fazer uma entrevista aqui com o Pavel, para obter mais informações Então, primeiro de tudo, obrigado por nos receber aqui, é um prazer Então, nós só vimos um pouco do gameplay do Thronebreaker, a primeira campanha para o Gwent Então, quanto tempo é de ser lançado, pode nos dizer? Eu sei que a equipe está trabalhando muito duro Dependendo de como você joga 10 a 15 horas Então, você tem alguma informação sobre o quanto vai custar para os jogadores? E, especialmente, se você tiver alguma informação sobre aqui no Brasil, quanto vai custar? Um, quanto para o preço, não temos nada seto ainda, mas nós vamos anunciar isso, claro, uma vez que temos tudo seto com o jogo Então, esperamos um anúncio Então, você nos disse que a campanha vai ter algumas recompensas para nós, como as cartas premiums O que mais podemos conseguir de jogar na campanha? Quando você unlock a campanha, você obtém 20 cartas que você pode usar no multiplayer Quando você ventura no mundo, você pode unlock as cartas premiums dessas cartas E, depois, usá-las em suas coleções Mas, se você é, por exemplo, um jogador que só se concentra no multiplayer Quando você compra o conteúdo de single-player, você pode instante jogar com as cartas de novo Então, eles estão abertos para você Ok, e você nos falou sobre o festival Marrakei Naioh Que nós ainda podemos jogar Então, é um evento temporário de single-player Que está acontecendo agora E vocês estão planejando qualquer tipo de eventos? Você pode nos dizer o que você está planejando ou quando vai nos atingir? Na verdade, nós estamos trabalhando com dois mais eventos Então, idealmente, nós queremos que isso aconteça quando algo está acontecendo Tipo de férias E o festival Mahakamel É meio que jogou o Oktoberfest O que está acontecendo no momento Então, nós pensamos que isso seria muito, muito legal E isso oferece uma experiência de single-player Como eu também falei durante a apresentação Então, nossos designers Quando se trata do festival Eles podem fazer coisas diferentes Eles podem adicionar puzzles para o jogo E elementos de jogo E elementos de férias Por exemplo, uma mistura de Scoia'tael e Skellige Em um dos jogos E então, é muito interessante E nos permite fazer coisas loucas Desenvolvendo estratégias Que são superpouradas Ou que necessitem que você destruir uma unidade Para ganhar o jogo Então, nos dá muito mais liberdade E do feedback que nós recebemos Eles disseram que eles realmente gostam E que isso traz algo novo para o jogo Ok Então, Gwent já é uma espécie muito diferente Do The Witcher 3 minigame Sim E... Bem, eu acho que ainda tem uma longa caminho para ir Em relação a balançar As mecanicas Eu acho que a coin flip É algo que a comunidade tem conhecido por um tempo Bem, você pode nos dizer O que você acha que são as preocupações mais imediatas da equipe Em relação ao balançar do jogo E as mecanicas Nós estamos trabalhando em uma grande update Que será lançada mais provavelmente no final do ano Onde nós queremos trabalhar com a técnica do jogo E como tudo funciona Nós queremos As prioridades e as triggeras Quando acontecem no jogo E ser muito intuitivos para os jogadores Eu acho que isso é uma coisa A outra coisa é Nós queremos melhorar a U.I. E também queremos melhorar as coisas Como ter a coleção e o deck-builder Integrados juntos Para que os jogadores não tenha Deixar entre escritos E fazer isso muito mais fácil Então, essas são coisas que Merem a experiência do jogo E melhor E melhor E melhorar melhor Então, essa é uma das preocupações E, claro, Nós queremos aumentar a cação de cartas Então, nós queremos adicionar mais e mais cartas Para que os jogadores possam mais arquitetos E também possam mais E também que eles possam mais A habilidade de criar diferentes E incríveis Estratégias Que vão ser algo novo E trazer um novo E o novo Para que o jogo Então, CDPA Você pode nos dizer Se você tem algo Para nós Para os jogadores brasileiros Que querem realmente Playar o jogo Profesionalmente E Procurem No torneio Você acha que vocês tem algo Para nós Sim, eu quero dizer Vocês já tem bons jogadores Como o Lampião Por exemplo Eu conheço ele Ele é muito bom E também Todos os jogadores Que estão participando na Pro Cup Que vai acontecer No final Durante BGS Que eu estou muito emocionado Mas, como eu disse Nós temos uma Globada Então, se você joga No torneio Se você joga No torneio Esses jogadores No torneio No torneio Porque o jogador É o mais importante Porque Se você olhar para o começo Gwenn No torneio Não seria Se você não fosse Para os jogadores Que nos sentem E assim Gwenn No torneio Então, desde que O 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 que eles pensam é ok, o que eles pensam funciona, o que devemos mudar. E eles voicam o seu feedback muito aberto em nossos foros, na reddit, na social media. E nós recebemos toda essa informação e passamos para a equipe de design. O que também é um grande fator é o dados que nós compilamos. Então, nós observamos quais cartas estão sendo jogadas, se as cartas não estão sendo jogadas como nós queremos, então nós alteramos suas mecanicas e tentamos mudar. A mesma coisa para os líderes. Nós tentamos ver qual líder está fazendo o melhor, e, baseado nesses dados, nós podemos mudar um pouco a capacidade, se precisamos, se os líderes não estão vendo muita jogada, ou ajustar os números na carta, porque os líderes podem ser jogados como unidades normais. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Pessoal do Tio Afistas, essa aqui foi entrevista com o Pavel Burza, que é o gerente de comunidade da CDPR. Foi um prazer estar aqui com ele. É isso, pessoal. Obrigado. Alô, galera. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site, www.ultimaficha.com.br, para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima.